Fala aí minha tropa, começando mais um videozão insanamente insano E hoje rapaziada, a gente vai estar testando e tentando pegar essa nova roupa que chegou Token Royale, roupa do Egito, que vai durar do dia 15 até o dia 24 vai estar no jogo A gente não tem a roupa, dois tokens, e a gente não tem a Balbal, a 12 nova E não temos essa moto, e chegou essa caixa aqui rapaziada, que a gente já tem tudo Que a gente não tem esses três itens aqui, então vamos estar testando e tentando pegar Lembrando que com dois tokens eu já consigo pegar essa roupa, muito bom, vamos lá Primeiro giro Com o primeiro giro já conseguimos um token rapaziada Então, falta só um pra gente conseguir a roupa Espero que a gente consiga fácil né Consegui uma moto, coisa boa, a gente não tinha também Rapaziada Lembrando rapaziada, não se esqueça, deixa o gostei Deixa no favorito, me segue e compartilha rapaziada, tá ligado Mais outro giro aqui, vamos lá Conseguimos já rapaziada Conseguimos Coisa boa Conseguimos A nova roupa né E vamos tá pegando Roupa bem daorinha Vamos tá equipando Isso aqui pra gente ver como é que fica A gente pode tá tentando girar pra pegar a doze né Que só falta agora a doze Vamos girar mais um, vai se a gente pegar a doze aí Conseguimos Boa Zerado com sucesso rapaziada Com sucesso Gastamos Tava com quinhentos diamantes Trezentos diamantes rapaziada Zeramos tudo Sobrou aqui os itens que eu já tenho E é isso rapaziada Esse foi o vídeo Chegou também rapaziada Aqui o evento de recarga Trazendo tokens Aqui até o dia vinte e um Esse foi o vídeo rapaziada Espero que vocês tenham gostado Deixa o gostei Até o próximo vídeo Valeu É nóis E fui E aí E aí E aí